Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de Ciências do sétimo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, tirando as dúvidas com os professores quando chegam na escola, aprendendo junto com a gente. Então, muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão do que a gente estudou esse ano. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Agora, antes da gente começar essa revisão, eu quero saber se vocês que estão aí do outro lado lembram do que a gente estudou esse ano em Ciências. E aí, quem lembra, podem escrever aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo o que é que vocês lembram de ter estudado na nossa disciplina. Então, eu trouxe aqui um quadro com algumas das coisas que a gente estudou esse ano. Algumas, porque a gente estudou muito mais que essas que estão aí. Mas vamos falar sobre algumas delas. A gente estudou sobre a atmosfera. A gente estudou sobre a importância das campanhas de vacinação, sobre máquinas simples, sobre os biomas brasileiros, as máquinas térmicas, fontes e tipos de energia, as plantas, os serviços ecossistêmicos, os fungos, as bactérias, os vírus, cadê e ter alimentar, a mulher na ciência, né? As mulheres na ciência, o negro na ciência. Então, a gente estudou muitas coisas durante esse ano letivo de 2021. Então, aí faltam algumas, mas teve muito mais que isso. Só que hoje, na nossa aula, a gente vai focar nesses cinco temas que estão destacados aí para vocês. As mulheres na ciência, a importância das campanhas de vacinação, cadeia e teia alimentar, máquinas térmicas e máquinas simples, tá? Vamos lá rever essas cinco coisas aí. E a gente vai fazer isso a partir de uma atividade. E a atividade vai ser aquela que vocês já conhecem, que eu vou colocando aqui as perguntas no próprio slide, eu chamo isso de fast quiz, que é um quiz rapidinho. Eu coloco as perguntas aqui e vocês não têm um tempo para responder elas. E para isso, eu preciso que vocês peguem aí bem rápido uma caneta, um lápis, o caderno de vocês, porque vocês vão precisar anotar as respostas. No final, a gente vai corrigir cada uma delas, tá? Então, e aí? Já pegaram o material? A gente já pode começar a nossa brincadeira? Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta é, a base da cadeia alimentar são os, letra A, produtores, letra B, consumidores ou a letra C, decompositores. Tá no 15, vou esperar chegar no 15 de novo para dar os 30 segundos para vocês. Pensem direitinho aí, relembrem as coisas que a gente viu. Pode olhar as anotações do caderno também. Vamos para a pergunta de número 2. Os seres humanos são classificados como consumidores na cadeia alimentar e apresentam a dieta muito variada. Por causa disso, eles são chamados de, letra A, carnívoros, letra B, herbívoros ou letra C, onívoros. Bora esperar chegar no 15 de novo. Vamos para a próxima questão. Lembrando que são dez perguntas, vamos para a terceira. As alavancas são máquinas simples que se caracterizam por apresentarem três pontos. Força, resistência e ponto de apoio. A depender de qual ponto se localiza no meio do instrumento, ele recebe um nome específico. No caso da gangorra, que é essa que está aparecendo aí na tela para vocês, o ponto de apoio se encontra no centro. Por isso, ela recebe o nome de letra A, interfixa, letra B, interresistente ou letra C, interpotente. Bora lá? Vamos para a pergunta de número quatro agora. A imagem abaixo representa uma máquina simples do tipo letra A, alavanca, letra B, plano inclinado ou letra C, roldana. E aí, essa imagem aqui é qual máquina simples que a gente está vendo? Espera chegar nos dez agora, no vinte, na verdade, para dar 30 segundos. Vamos para a pergunta de número cinco agora. As máquinas térmicas são aquelas que usam calor para produzir trabalho. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no dez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos para a oitava questão. Então, sobre as vacinas, é correto o que se afirma em letra A, são produzidas somente a partir de material sintético. Letra B, não são sempre seguras e podem causar doenças. Ou letra C, é a principal medida de prevenção contra as doenças. Vamos esperar chegar no 20 de novo. Vamos agora para a penúltima questão. Então, a cientista responsável por conseguir visualizar pela primeira vez a estrutura tridimensional do DNA foi letra A, Rosalind Franklin, letra B, Mary Anning ou letra C, Bell Hooks. Vamos esperar chegar no 15. Vamos esperar. Vamos para a última pergunta. A cientista baiana que liderou a equipe que conseguiu o feito de sequenciar o genoma do SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19, em 48 horas, após o primeiro caso em nosso país, foi letra A, Esther Cerdeira Sabino, letra B, Jaqueline Gorge Jesus, ou letra C, Maria Quitéria. Vamos esperar chegar no 25. Vamos esperar chegar no 25. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Agora, vamos lá para a correção, que eu quero ver quantas vocês acertaram aí do outro lado. Bora lá. Primeira pergunta. A base da cadeia alimentar são os... A resposta certa é a letra A, os produtores. Por que isso? Ó, na cadeia e na teia alimentar, a gente tem três grupos de organismos. Os produtores, que são aqueles que estão na base mesmo, geralmente eles estão em maior quantidade, são aqueles organismos fotossintetizantes, que não precisam de outros organismos para se alimentar, eles são autótrofos, né, eles têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. E esse é o caso justamente das plantas e das algas. Elas estão na base. E os consumidores vêm depois dos produtores, que são eles que vão se alimentar, tanto dos produtores quanto de outros consumidores. E os decompositores vão ser os fungos e as bactérias, que no final das contas, depois que todo mundo morre, todos os organismos morrem, são os fungos e as bactérias que vão lá decompor esses organismos e devolver para o solo os nutrientes, para que os vegetais possam reaproveitar esses nutrientes ali. Então, muito bem, quem acertou aí? Vamos para a próxima. Pergunta de número 2 era, os seres humanos são classificados como consumidores na cadeia alimentar e apresentam uma dieta muito variada. Por causa disso, eles são chamados de, letra C, onívoros. Vocês lembram o que quer dizer isso? Onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de fontes vegetais quanto de outros animais. Então, eles têm essa dieta bem variada. Nós somos assim, a gente se alimenta de outros organismos e também dos outros animais e também das plantas. Então, por isso, a resposta certa é a letra C. Só relembrando, o que são os herbívoros? Aqueles organismos que se alimentam predominantemente de vegetais. E os carnívoros, predominantemente de carne. A pergunta de número 3 era sobre máquinas simples. As alavancas são máquinas simples que se caracterizam por apresentarem 3 pontos. Força, resistência e apoio. A depender de qual ponto se localizar no meio do instrumento, ele recebe um nome específico. No caso da gangorra, que é esse que está aí na tela para vocês, o ponto de apoio se encontra no centro. Por isso, ela recebe o nome de interfixa. Olha aqui o ponto de apoio. Sempre nas alavancas, a gente tem um ponto de apoio, um ponto de resistência e um ponto de força. Nesse caso aqui da imagem, aqui está o ponto de apoio. Esse daqui é o ponto de força. Está forçando para baixo essa menininha que está aqui. E do outro lado, o ponto de resistência, que a outra menina também está forçando de alguma forma. Então, esse caso aqui é uma alavanca interfixa. O ponto de apoio está no centro. Para ela ser interresistente, o ponto de resistência tinha que estar aqui no centro. E para ser interpotente, o ponto de força tinha que estar aqui no meio. Pergunta de número 4. Essa era muito fácil, né? A imagem abaixo representa uma máquina simples do tipo plano inclinado. Está bem claro aqui, né, gente? Olha o plano inclinado aqui. Esse lugar por onde a gente escorrega é o próprio plano inclinado. O que é que acontece? Para que serve o plano inclinado? Para a gente diminuir a força que a gente vai colocar ali naquele objeto para deslocar ele. Aqui, o menino não está fazendo força nenhuma. Ele simplesmente subiu aqui e escorregou. No nosso dia a dia, como é que a gente utiliza essas máquinas simples do tipo plano inclinado? Quando a gente está, por exemplo, subindo uma rampa, uma pessoa que necessita de cadeiras de rodas para se locomover, ela vai utilizar a rampa como um plano inclinado para diminuir a força que ela tem que colocar para se deslocar. Mesma coisa, o caminhão de mudança, ele tem aquela tampa que baixa justamente para que a gente consiga botar os móveis ali em cima e empurrar ele sem colocar tanta força assim para ele poder se deslocar. Então, esse aí é o plano inclinado. Vamos para a pergunta de número 5. As máquinas térmicas são aquelas que usam calor para produzir trabalho. Essa afirmação é verdadeira. Lembram quando a gente estudou máquinas térmicas? A gente viu que calor é a mesma coisa que energia. E esse trabalho aí que fala não é o trabalho de sair para trabalhar. Na verdade, tem até uma relação. Porque em máquinas térmicas, trabalho quer dizer deslocamento. Então, as máquinas térmicas, elas utilizam o calor, a energia, para produzir um deslocamento de alguma coisa. É o que o carro faz, o motor do carro faz. As indústrias que funcionam a vapor também fazem isso. Pergunta de número 6. As máquinas simples apresentam 100% de rendimento, transformando todo o calor produzido em energia. Essa afirmação é falsa. Não tem 100% de rendimento. Elas pegam esse calor e transformam ele em energia, transformam ele em trabalho. Só que esse rendimento não é 100%. Todo o calor que é produzido naquela máquina, ele não vai virar trabalho no final das contas. Uma parte dele vai ser perdido ali no ambiente. Pergunta de número 7. As vacinas são produzidas a partir do próprio agente patogênico, que pode ser um vírus ou bactéria, enfraquecido de fragmentos ou substâncias produzidas por ele. Essa afirmação é verdadeira, né, gente? As vacinas são produzidas de verdade, né? De fato, a partir do próprio vírus ou da própria bactéria. Esse vírus vai estar enfraquecido somente para ativar o nosso sistema imunológico. Pode ser um fragmento desse vírus ou pode ser alguma substância produzida por ele. Então, essa afirmação é verdadeira. Vamos para a pergunta de número 8. Sobre as vacinas, é correto que se afirma em? Letra C. É a principal medida de prevenção contra as doenças. Uma coisa que é muito importante que a gente se lembre é que as vacinas, elas não foram feitas para tratar quem já está doente. A vacina serve como uma forma de prevenção para que a pessoa não fique doente. Mas isso quer dizer que mesmo tomando a vacina, se eu tomar a vacina, eu estou 100% protegida, eu não vou pegar a doença? Infelizmente, não, porque a gente tem aí uma margem de erro. Mas tomando essa vacina, a gente tem muito mais chances de não desenvolver a doença na forma grave. Então, ela é hoje considerada a principal medida para prevenir doenças, sim. O que é que tem de errado nas outras duas afirmações? Vamos pensar comigo. São produzidas somente a partir de material sintético. Está errado? Eles são produzidos a partir de material natural, biológico, do próprio vírus ou da própria bactéria. Então, está errado. Na letra B tem. Não são sempre seguras e podem causar doenças. Isso não existe, gente. As vacinas, elas passam por todo aquele método científico que a gente estudou antes, que tem todas aquelas etapas muito rigorosas. Elas só são liberadas para a população depois que elas passaram por todos esses testes de segurança. Então, elas são muito seguras e elas não causam doença nenhuma. Aí vocês podem estar me perguntando, ah, Pró, mas eu conheço alguém que tomava vacina e no outro dia estava doente. Isso daí não é que ela estava doente. Ela tem uma reação, que é natural. Porque ali está o agente patológico, está o bichinho, o vírus ou a bactéria, enfraquecido, mas está ali. E ele entra em contato com a nossa corrente sanguínea e imediatamente as nossas células de defesa vão lá combater aquele vírus ou aquela bactéria que entrou junto com a vacina. E nesse processo, o nosso corpo reage. A gente pode ter febre, a gente pode se sentir cansado, a gente pode ter uma dorzinha de cabeça. Mas isso não quer dizer que a pessoa pegou aquela doença. Isso quer dizer que o seu sistema imunológico está sendo ativado. Para quando você entrar em contato com aquele vírus ou com aquela bactéria depois, você já tem uma memória imunológica e não ficar doente. Tá? Então, por isso, essas outras duas estão erradas aí. Pergunta de número 9. A cientista responsável por conseguir visualizar pela primeira vez a estrutura tridimensional do DNA foi, letra A, Rosalind Franklin. A Rosalind, a gente viu que ela morreu super jovem, ela trabalhava com, estudando os raios-x e meio que acidentalmente ela conseguiu fotografar a estrutura tridimensional do DNA. Infelizmente, ela não teve o seu reconhecimento, o reconhecimento que ela merecia na época dela. Os homens que estavam, tinham dois homens que estavam estudando, que eram o Watson e o Crick, tentando descobrir essa estrutura do DNA. E tinha um outro homem trabalhando com ela, fazia parte da equipe dela. E ele acabou pegando essa fotografia dela e mostrou para o Watson e Crick. E lá eles conseguiram presumir que aquele era o DNA. A Rosalind não sabia o que era. Mas eles pegaram a fotografia e, a partir dela, eles conseguiram fazer muitas outras descobertas. Só foram possíveis graças ao trabalho dela, mesmo ela não tendo sido reconhecida. E a gente veio falar muito pouco sobre ela na história da ciência. Por isso que a gente tem que ficar aqui falando, porque ainda hoje a ciência é muito machista. Naquela época de Rosalind era muito mais, claro. Mas ainda hoje a gente tem poucas mulheres fazendo ciência, tendo destaque na ciência, como a gente já viu naquela aula. E a última pergunta é a cientista baiana que liderou a equipe que conseguiu o feito de sequenciar o genoma do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus da COVID-19, em 48 horas após o primeiro caso em nosso país, foi, letra B, Jaqueline Góes de Jesus. Jaqueline é uma cientista, uma biomédica baiana, que estava à frente desse trabalho e que ela acabou tendo muito destaque. Inclusive, aquela empresa de bonecas da Barbie, a Márcia, fez uma bonequinha dela. Infelizmente, eles não comercializaram. Foi só para comemorar ali essas mulheres que se destacaram. Agora, eu vou dar um minuto para vocês escreverem no caderno qual desses assuntos que a gente conversou aqui hoje vocês mais gostaram de ter estudado esse ano e por quê, tá? Então, vamos lá, o cronômetro na tela. Um minutinho aí. Um minutinho aí. Acabou o tempo. Gente, eu quero que essas respostas cheguem até mim. Então, por favor, podem escrever aqui no canal do YouTube, nos comentários qual foi esse assunto que vocês viram aqui em Ciências e mais gostaram de ter estudado esse ano. Ou então, postem uma foto do caderno de vocês e marquem a gente nas redes sociais para que eu consiga ver isso também, tá? Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula. Se cuidem e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.